Meus amigos, vocês estão acostumados a ouvir dizer o que os adubos fazem nas nossas orquídeas. E aí tem um milhão de vídeos das pessoas falando que usa E, C, N, A, B, C, D, Z, X... Agora, o que você não sabe é o que o adubo não faz. E é justamente isso que eu venho falar para você nesse vídeo. Não saia daí, porque você vai descobrir agora o que o adubo não faz pelas suas orquídeas. Você vê muitas pessoas falando de adubo que usa o A, o B, o C e fala que é esses adubos que fazem com que as suas plantas tenham todos esses enraizamentos. Use adubo X, você vai ver o quão X faz com as suas orquídeas. Vai brotar até umas horas. É isso que o adubo faz? Não. O adubo não faz as suas orquídeas produzirem raízes. Eu vou falar no final o que eles realmente fazem nesse estágio da planta. Mas tire da cabeça que você comprando aquele adubo que o camarada falou lá, que faz florescer, que faz rejuvenescer, que faz brotar. Esqueça isso. O adubo não produz raízes. Super brotações. As adubações fazem com que as suas orquídeas elaborem super brotações? Não. O adubo não faz com que as suas plantas elaborem um monte de broto como você vê em muitos vídeos por aí. Se eu fosse um vendedor de adubos, logo eu diria para vocês. Faria um vídeo com o meu adubo aqui do lado, mostraria essas raízes maravilhosas para vocês e todas essas brotações que essa maravilhosa planta está trazendo. E você certamente sairia correndo comprar, porque quem que não quer ter uma orquídea assim, não é verdade? E você já pensou tudo isso de flores? Dá uma olhada quantas flores estão... você pode ver nesse vídeo. E aí, Fábio? Os adubos fazem com que as suas orquídeas floresçam? Não. Também não. Os adubos não fazem com que nenhuma orquídea floresça. Mas e aí, Fábio? Então os adubos não servem para nada? Você já falou em outros vídeos que os adubos são coisas interessantes de se usar, tem tabela de adubação. Então, qual é a contradição nesse assunto? Eu vou explicar tudo o que eu acabei de falar agora. A verdade é que as pessoas fazem correlações com os adubos completamente errados. Tudo o que você tem de problema no seu orquidário, você quer atribuir à falta de adubos. Se a sua planta não brota, você pensa que você tem que dar para elas adubos. Se a sua planta não enraíza, faz com que você entenda que tem que dar a ela adubos. Se a sua planta não floresce adubos, e com isso você nunca aprende o que verdadeiramente você deveria saber para que tudo isso acontecesse de modo natural e que os adubos fizessem o seu papel, que é suplementar, nutrir as suas orquídeas. Em outras palavras, o amigo Roberto Martins definiu exatamente o que eu vou dizer agora. As adubações não corrigem o erro de cultivo. Primeiro, vamos definir o que a adubação é e o que a adubação faz. O que é a adubação? A adubação é um complemento alimentar para a planta, certo? Definido isso, vocês entenderam? É só isso. Ela não é mais nada do que isso. Então a gente faz uma suplementação daquilo que a planta precisa. Tanto de vitaminas, de minerais, de tudo aí que ela precisa para que ela possa se desenvolver bem. Mas o que ela é? Uma suplementação. É algo que a gente dá para suplementar a alimentação dela. Nem todo mundo, a gente, precisa dessa variedade de alimentos para que a gente possa se desenvolver bem. Certo? A planta também, da mesma forma. Então, definido o que é um adubo, certo? Agora, uma coisa que a gente precisa aprender. O que o adubo não faz? Vocês sabem o que o adubo não faz? É uma pergunta aí polêmica. Mas o adubo, ele não corrige erro de cultivo. A gente falou sobre luminosidade, ventilação. A gente falou de regas. E isso tudo, se a gente não seguir esses quesitos de como cuidar bem da raiz, a gente se preocupar com o desenvolvimento da raiz da planta, se a gente não levar em consideração esses quesitos e não levar isso como regra de cultivo, não adianta a gente usar um adubo, que esse adubo não vai corrigir o erro de cultivo, gente. O excesso de adubo vai fazer com que essa planta, ela cresça de uma maneira disforme. Você acelera o crescimento dela. E muitas vezes essa planta vai ficar uma planta molenga. Ela não vai se desenvolver muito bem, porque ela vai acelerar de tal forma o metabolismo dela, que ela vai crescer aceleradamente e ela não vai ter uma estrutura para aguentar a força, a própria estrutura vegetativa da planta, como a haste floral. Porque muitas vezes você tem uma flor muito bonita, só que ela não fica armada. Ela fica mole, ela fica caindo. E isso acontece muitas vezes por um excesso de adubação. Uma outra coisa muito interessante com o excesso de adubação. O crescimento da célula, normalmente, a pele nossa é a proteção contra agentes externos. Na orquídea, de um modo geral, funciona da mesma forma. Então, ela tem que crescer toda fechadinha dessa forma. Porque aqui ela está protegida contra fungos, contra bactérias, quando tudo isso. Quando a planta cresce em excesso, acontece isso. As paredes da pele dela não ficam totalmente fechadas como deveria. Então, muitas vezes, a entrada de fungo, a entrada de bactérias, acontece mais facilmente. A sua planta pode adquirir algumas doenças pelo excesso de adubação que você está fazendo. Não porque o adubo vai fazer mal para ela, mas esse crescimento acelerado, as barreiras naturais que ela teria para evitar isso, não vão funcionar. Ou seja, para você ter uma planta que floresce, que brota, que enraíza, é necessário que você tenha primeiro um ambiente, iluminação, regas adequadas, boa ventilação e depois adubação. Então, veja, você precisa do ambiente com umidade relativa para aquilo que você cultiva. Você precisa da iluminação. Sem iluminação, esqueça a floração. Nunca atribua florações com os seus adubos. A floração ocorre através de iluminação. Isso dependendo de cada espécie. Cattleyas, por exemplo, na sua grande maioria, depende de 50% para que possam florescer. Dentro desse gênero, ainda existem plantas que podem ser cultivadas com um pouquinho menos de iluminação. Caso da cheleriana, caso da cattleya luteola, entre algumas outras. Mas a grande maioria, 90% do gênero cattleya, as espécies dentro desse gênero, necessitam de 50% de iluminação. O que significa que você tem que dar muita luz para que você possa entregar flores, ver flores nas suas orquídeas. Então, não atribua enraizamento, brotação e nem sequer floração com os adubos. Os adubos, agora eu vou explicar para vocês o que eles fazem. A gente já falou do que ele não faz. Então, lembre-se, ele não faz brotar, ele não faz enraizar, ele não faz florescer, ele não salva a sua orquídea, a orquídea morrendo. Ele não faz uma orquídea que está com iluminação baixa, com aquele pseudobubo caído. Ele não levanta aquele pseudobubo. Ele não faz a sua orquídea arrebentar de brotação. Então, eu vou falar para você agora aonde que o adubo é importante. Dito para vocês a respeito de que vocês têm que ter tudo aquilo primeiro, antes de vocês pensarem no adubo, agora nós vamos falar do que o adubo faz. Então, veja só. Nós, atletas, qualquer tipo de atleta, uma pessoa que joga futebol, ou que é um corredor, um nadador, ele tem um pote físico, ele treina para aquilo, certo? E dentro desse contexto de treinos, existe a alimentação. Mas, que essa alimentação de nada serviria se ele não treinasse, se ele não corresse, né? Então, veja, se ele comesse, ele não viraria o Superman. Mesmo tendo uma super alimentação, não faria com que ele corresse mais. Agora, como ele treina, como ele se condiciona, e aí ele passa a se alimentar de produtos saudáveis, aquilo aumenta o potencial desse atleta. Faz com que ele consiga correr mais, suportar mais, resistir mais. Nas orquídeas, isso não é diferente. Quando nós entregamos para as plantas um local, um ambiente adequado de cultivo, boa iluminação, ventilação, espaçamento entre os vasos, quando falo de boa ventilação, me refiro aos espaços corretos dentro do seu espaço, e as regras adequadas para os gêneros, espécies e tipos de substratos que você adquiriu para cultivar as suas orquídeas. Então, quando você já tem tudo isso, a sua orquídea já tem todos os elementos para brotar, enraizar e florescer. E aí que os adubos fazem a ação mágica, potencializa todos estes quesitos. Os adubos entram para fazer com que o enraizamento seja melhor, porque é uma base nutreica, completa, que vem completar, que vem suplementar aquilo que já está certo, entendeu? Então, ele agora vai entregar para a sua planta, ele vai potencializar para a sua planta tudo aquilo que ela vai conseguir fazer. Porque veja só, pessoas inclusive fazem uso de adubos em locais fechados, às vezes sem iluminação, e não conseguem entender que sem a luz do sol nem fotossíntese ocorre. Ou seja, a sua planta não consegue fazer absorção de absolutamente nada do que você entrega. Então, somente com esses quatro quesitos que vêm antes da adubação, é que vai fazer com que o adubo seja importante. Aí sim ele vem complementar e fazer o grande papel de fazer com que as suas orquídeas possam trazer mais brotações, enraizamentos perfeitos, florações incríveis como essa que você pode ver nesse vídeo. Porque com tudo isso que vem antes das adubações legalzinhas, a sua planta tem firmeza, sustentação, vai fazer com que as plantas consigam fazer as suas hastes florais e sustentar, sustentar tudo aquilo, porque ela está vigorosa, ela está saudável, ela está treinada a crescer, se desenvolver e está bem nutrida. Então, é importante a adubação? Claro que é importante, mas ela não tem importância alguma se não tiver esses quatro elementos que vêm primeiro. Como já disse, vou tornar, repetir, ambiente, luminosidade, as regas adequadas, boa ventilação. Esses quatro elementos. Aí sim o adubo que vem para fechar com chave de ouro esse ciclo de sucesso que você pode ter nas suas orquídeas. Então, meus amigos, eu vou falar de adubos. Vou falar, inclusive, eu vou apresentar alguns adubos para vocês em vídeos que virão a seguir na Escola de Orquidófilos. Mas eu queria tratar desse assunto porque são muitas as pessoas que, na verdade, têm sido enganadas ou têm se enganado ou não tinham o devido conhecimento, porque todas as vezes que eu apareço numa foto com várias orquídeas, com flores, as pessoas falam, Fábio, o que você usa? Qual que é o seu adubo? É aquela tabela que você está usando? É aquilo e outro? Não, não é isso, não. O que é, assim, é uma planta que, primeiro, está entorcerada, uma labiata que já está até passando, mas para a gente ter uma referência. Primeiro, olha a quantidade de pseudobulbo. É uma planta antiga, gente. É uma planta que tem seus seis, sete anos. Então, é por isso que ela traz, inclusive, mais florações. Porque eu não fiz corte nela. Se você fica repicando a sua orquídea, dificilmente ela consegue trazer florações abundantes como essa que você está vendo aqui. Então, aqui é um conjunto de boa iluminação, de boas regras, do substrato correto para o meio ambiente. E com isso a gente consegue ter esse tipo de resultado. Plantas entorceradas, está vendo? Que não foram cortadas. Então, não tem segredo. Não existe esse negócio de use A, B, C, X de adubos que você vai ter plantas maravilhosas. Isso é, na verdade, um erro. Você acreditar que o adubo vai corrigir aquilo que você não está conseguindo entregar de necessidade para a sua planta. Tá certo? Então, se você gostou, eu vou pedir para que vocês compartilhem com os seus amigos, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto e que possam vir a ter sucesso. Então, lembre-se de olhar para o teu espaço e agora correr lá para fazer todas essas correções. E a adubação vai ser a suplementação, que vai certamente entregar florações com mais cores, com tons de cores maravilhosos. Então, a adubação é super importante, indispensável. Do mesmo jeito que os quatro elementos que vêm antes dela, também é. Super beijo. A gente sempre se vê por aqui. Tchau! 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 Tchau!